Muito bem caríssimos irmãos e irmãs Essa passagem da carta aos gálatas de hoje Ela é perfeita para vocês entenderem O que eu tento passar desde quando eu cheguei Existe uma diferença gritante Entre a minha ordenação Principalmente a de bispo e a de papa E a pessoa que é ordenada Existe uma autoridade dada por Deus Mas a pessoa tem suas misérias Suas limitações Então vamos entender o que aconteceu nessa passagem de gálatas Primeiro São Paulo diz Que ele foi até o papa Pedro e os apóstolos Para entender O seu projeto de missão E ele disse que ficou acertado Que ele ficava com os pagãos E os demais com os judeus Reconhecendo a graça que me foi dada Tiago, Cefas, Pedro e João Considerados as colunas da igreja Deram-nos a mão A minha Barnabé Como sinal de comunhão Então a autoridade da igreja Acolheu Paulo Em comunhão No poder que foi dado Pela ordenação Paulo Obedece A essa autoridade Tanto é que quando foi a discussão também Da circuncisão Eles reuniram em Jerusalém Fizeram o concílio de Jerusalém E foi Não foi Pedro Que teve a visão de Cornélio Com os animais impuros Lembra? Então quando Pedro Foi para o concílio Ele disse Olha Deus me mostrou Que nós devemos Pregar aos pagãos E não precisa mesmo De circuncisão Bem Assim ficou confirmado Que nós iríamos aos pagãos E eles aos judeus O que nos recomendaram Foi somente Que nos lembrássemos Dos pobres Então Paulo Recebeu a recomendação Da autoridade Da igreja Não esqueça Dos pobres Aí ele disse Que rebendeceu E isso procurei fazer Com toda solicitude Então Paulo Reconhece a autoridade Dada Pela ordenação Que foi aquilo Que Jesus fez Chamando os apóstolos Escolhendo depois A sucessão apostólica Mas vamos ver O que que acontece Aqui depois Quando chegaram Lá em Antioquia Pedro Que é Papa Estava comendo Com os gentios Os pagãos E uns discípulos De Tiago Quando vieram Alguns da comunidade De Tiago Aqueles Mais judeus Do mundo Os mais Chatos O que que Pedro Que é Papa Fez Se afastou Dos pagãos E Paulo E Paulo E Paulo diz Que até Barnabé Foi hipócrita Sabe quando você Vai afastando De quem é Considerado impuro Para quando Chegar os judeus Você não está Ali no meio Paulo Que a todo momento Obedeceu A autoridade Eclesiástica Agora ele detectou A fraqueza De Pedro Não foi? O que que Paulo fez? Ó Cefas Começou a esquivar-se E afastar-se Por medo Por medo Papa Por medo Dos circuncidados E os demais Judeus Acompanharam-no Nessa dissimulação Quando o Papa Tem Tem muita gente Que vai junto, né? Não tem? Engraçado Tem muita paróquia E quando o padre Tem as atitudes Que não são boas Tem um monte de gente Que vai atrás dele Defendendo Ao invés de chegar E falar Opa Né? Fica ali Um gato pingado De quem reza Dizendo que não E fica um monte De gente Defendendo Umas doiduras De padre Ou de algum bispo Assim acontece O mesmo bispo Toma as atitudes Que às vezes Não é Monte padre Né? Aqui Uma coisa O Papa Ficou Com vergonha Um monte de gente Foi Paulo Não Aponta Até que Barnabé Se deixa Arrastar Barnabé É o companheiro De Paulo Até ele Entrou na hipocrisia Aí entra o Paulo Paulo é Paulo, né? Quando vi que não estavam Procedendo direito Inclusive o Papa De acordo com a verdade Do evangelho Disse a Cefas Diante de todos Olha o que ele escreveu aqui Diante de todos Se tu que és judeu Vives como um pagão E não como judeu Como podes Obrigar os pagãos A viverem como judeus? Depois não fala Se Pedro respondeu, né? Provavelmente Ficou calado Vocês conseguem entender Bem agora O que é uma autoridade O que é uma fraqueza humana Vocês têm que Só que quem só consegue Fazer isso É quem reza Só o Espírito Santo Consegue fazer isso Geralmente acontece o que? Quando não reza Ou a pessoa Segue o padre Seja no erro Seja no acerto Ou a pessoa Despreza Quando o padre erra Joga o padre no lixo Entende? Então Esse pra mim acabou Nunca imaginava Essa atitude Não é assim? A pessoa Pra diferenciar O ministério ordenado E a pessoa Ela tem que rezar muito Por quê? Porque ela segue A autoridade do padre Quando ele tá indo bem E quando faz Um erro Ou reza Se não tiver Intimidade Ou se tiver intimidade Faz uma correção fraterna Padre Essa atitude Não tá bem Né? Eu tô rezando E tal E não vejo Isso muito bom Com bons olhos Mas só quem reza Dá conta de fazer isso Porque aí Cresce Claro Tem padres E padres Tem padres Se você corrigir ele Ele é um deusinho Sabe tudo De arquitetura De engenharia De cozinha De panela Ai de quem Vai contra Ele que sabe tudo O tanto de sal Que põe na galinhada Como é que corta A galinha Né? Como é que limpa O negócio Então se você falar Com um deusinho Pode ser que Mas se você falar Com um padre De bom senso Ele vai te ouvir E vai se corrigir Por isso que é bom Também Rezar Antes De falar Né? É muito importante Rezar antes E também Ter intimidade Amizade Intimidade Não é uma palavra Boa pra falar com o padre Não, mas Ter amizade Você também Você nunca vai lá E conversa com ele Você só vai lá Falar pra corrigir Não vai dar certo Mas se você já fez Muito favor Se você está sempre Ali junto Você tem toda Autoridade De correção Entenderam ou não? Hã? Autoridade E pessoa humana Fraca Como qualquer um A ordenação Não me torna um anjo Não me torna um anjo Eu tenho que sempre lutar Pra tentar Me adequar A essa ordenação Que é uma responsabilidade Grande Né? Depois tem a oração Do Pai Nosso Que Inclusive hoje Estão tendo as campanhas De rezar 100 Pai Nosso Por dia Né? Quem quiser Acho muito bela A oração do Pai Nosso Que tem sete Aqui não está todas Né? Mas tem sete pedidos Três teologais Pai Nosso Que está santificado Seja o vosso nome Venha a nós O teu reino Seja feita a tua vontade Três pedidos teologais Depois vem O Pão Nosso Cada dia Dá-nos hoje A providência divina Já em relação a nós Perdoai-nos as nossas ofensas É engraçado E por que perdoai-nos as nossas ofensas? Quem disse que eu vou ofender? É assim? Hã? Está vendo como ele já está previsto Que nós somos piseráveis? Perdoai-nos as nossas Não tem jeito de fugir Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação A tentação das paixões Da carne E livrai-nos do mal Que é o capeta Ok? Só Jesus pode nos dar A capacidade de chamar Deus de Pai Porque ele é filho desde sempre Pai meu Pai vosso E quando a gente fala Pai É Pai Nosso Não Pai meu Pai Nosso Para dizer que é o corpo de Cristo Santificado seja o vosso nome Já é santo Deus Como é que a gente santifica Deus? Santificando a nós mesmos A nossa vida É que vai santificar a Deus Porque nós nos santificamos nele Seja feita a vossa vontade Todo cristão que reza muito Pode fazer seus pedidos Mas no final tem que entregar Ninguém vai ficar para a semente, por exemplo Nós, querendo ou não Mais cedo ou mais tarde Vamos perder quem a gente ama Então a gente pode pedir para que Deus cure Para que Deus salve Eu peço que meus pais vivam muito no tempo Até para evitar Novos relacionamentos Ficar mais velho Ainda é possível que vá atrás de alguém Então Isso ajuda a não se perder no pecado Eu falo muito para Deus isso Né? Né? Mas Se acontece algo Depois Eu vejo que Deus não vai mudar de ideia Depois seja feita a tua vontade Né? A gente tem que entregar Da providência Rezar Confiar que Deus é que nos mantém Não é a gente que nos mantém É Deus Então quando você faz caridade Devolve o dízimo Você não precisa ficar com medo Que vai faltar Você está fazendo algo para Deus Se Ele que te mantém Nunca vai faltar nada É mais fácil faltar Quem acumula demais Uma hora quebra Fica na munha Né? Perdoar Se você não perdoa alguém Você fecha O perdão de Deus Né? Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido É obrigação nossa perdoar Não estou falando que você tem que conviver com a pessoa Tem pessoa que é o cão chupamanga mesmo Né? Mas você vai rezando pela pessoa Até tirar aquele ranço Ou seja Que jeito que você sabe Se essa pessoa chegar aqui agora O que que vem no seu coração? Se tiver algo É porque você precisa rezar mais Agora se a pessoa chega aqui Ela não te incomoda mais Né? E não nos deixeis cair em tentação Vigiar sempre as paixões A intelecto olhar Para dentro de si Se você está com Né? A gente tem que se vigiar Pedir o Espírito Santo E vigiar E livrar-nos do mal Do demônio Então o Pai Nosso Ele engloba Essa questão de Pai Nosso que está nos céus O catecismo não fala nada Só fala que céus é o lugar onde mora Deus Os estudiosos dizem que os judeus Consideravam três tipos de céu Atmosfera Primeiro céu As estrelas Segundo céu E A morada de Deus Terceiro céu Quem falou que foi até o terceiro céu? São Paulo, né? Foi até a morada de Deus Ok? Também tem uma tradição De sete céus Também Tá? O sétimo morada Plena de Deus Ok? Então É isso Ixi Maria Eu acho que do Pai Nosso Fica mais ou menos resumido assim Eu acho que do Pai Nosso